Gente, ó, o morador então mandou pra nós um problema que tá acontecendo ali no bairro Bosques do Lenheiro. Ele é morador ali e eu quero que vocês acompanhem o desespero desse morador numa situação muito atípica. Mesmo porque só foi na casa dele, gente. Vamos entender o que aconteceu. Eu quero que você assista. Vamos assistir junto e a gente conversa na sequência. Só o tempo, né? Da parte, vai lá. Boa tarde. Eu nem sei por onde começar. Eu tô em desespero. Esses dias já tem já um mês que a escola Flávia Pires Dari entrou em manutenção, fazendo a tubulação da água fluvial. Já moro aqui na Rua dos Pinheiros, número 250, há seis anos. Essa manilha que passa de baixo, no fundo da minha casa, no meio da minha casa, estourou. O piso subiu todo, entrou em erosão. A minha casa ficou mais ou menos quase com um metro de água. O pessoal da comunidade todo, ver se ocorrer a mim e a minha família. Não aconteceu algo pior, porque minhas crianças estavam na escola. Eu nem sei o que fazer. Já fui várias vezes lá na escola. Falou que já ligou pro SEMAI, pro SENIC. Já fez protocolo na prefeitura. Eles falaram que estão em greve, não dá uma definição. Isso aconteceu na quarta-feira. Até hoje não vieram. Eu não sei mais o que é que eu faço. Tem um casal de gêmeos, tem seis anos. Ontem mesmo estava ameaçando que ia chover. Eu fui pro meu trabalho. Eu não sabia se eu ficava no trabalho. Eu vinha pra casa que eu trabalho à noite, preocupado com a minha família. O terreno entrou todo em erosão da minha casa. Depois que essa mandilha estourou. Eu não sei mais o que é que eu faço. Eu não sei pra que eu recorrer. Porque pode acontecer. Hoje eu entendo, porque muitas pessoas ficam na casa. Quando eles falam que a casa está danificada. E acontece algo pior. Porque a gente não tem condições de ir pra outro lugar. Eles não vêm fazer o reparo. Eu não sei mais o que é que eu faço. Eu estou pedindo socorro. Eu tenho criança. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, gente. Segundo o Claudio, essa água aí, com a chuva, ela veio totalmente da escola. Eles estão mexendo lá na escola. São água fluvial. É saída de cano fluvial. Inundou a casa do morador com duas crianças pequenas, gente. Olha o piso, como é que está. Dá uma olhada nisso. Olha o desespero desse morador com criança. A casa é sagrada. Aí você tem a casa invadida por água, por conta, segundo o morador, por conta de uma reforma. Que não acaba. O responsável, não sei se é escola municipal, se entrou em contato, é municipal ou estadual a escola? Saber se é escola municipal ou se é estadual. Creio que a escola é municipal. A prefeitura tem que resolver isso daí. E consertar tudo. Olha como é que ficou. Põe pra nós. Põe mais um pouco aí. Por favor, Lucas. Vai lá. Põe mais um pouco aí. Olha o desespero, gente. Olha o desespero. E aí tem a parte que ele mostra como é que ficou. Põe aí pra nós, Lucas. Gente, que desespero. Esse aqui era o quarto das minhas crianças. Olha como o piso ficou. Olha, dá pra caber a mão aqui dentro. Olha o espaço. Olha o piso todo danificado. Todo quebrado. Como é que você fica numa casa assim, sem vir alguém pra dar uma solução. Tem que dar solução. Tem que dar solução pra esse morador. Segundo o Cláudio, ele tá falando que foi uma reforma que tá acontecendo na escola. A escola ao lado. Tem o nome da escola aí? A escola ao lado. Que fez a reforma. A água minou por baixo do quarto das crianças, gente. Por sorte, as crianças não estavam ali. Escola Flávia Pires. Flávia Pires. Dário. Dário. É a Dário. Acho que é municipal. Acho que é municipal. Ó, Claudio. Vamos entrar em contato então com a Prefeitura, com o SEMAI. Tem que ter uma intervenção aí da assistente social pra arrumar essa casa o quanto antes. Eu digo assistente social pra ver as condições que tá aí, né? Da defesa civil, desculpa. Assistente social não. Da defesa civil. Pra ver como é que tá a situação. E consertar. Porque vai vir chuva de novo. Tirou toda a água que tava por baixo aí. Agora ele já foi conversar com a diretora da escola. Já conversou com a escola. A diretora falou, ó, estão em greve. Não tem como resolver. Tem que resolver isso aí ontem. Pelo amor de Deus. Como é que o morador... E parabéns à comunidade. Comunidade, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Às vezes, você não tem parente pra ajudar a puxar um rodo. Você não pode contar com um parente que vai ajudar você. Puxa com o rodo, o cara desaparece. Aparece só pra pedir dinheiro. Essa que é a verdade. Agora aqui, ó, a comunidade inteira. Morador, vizinho, sobrinho, amigo. Todo mundo lá ajudando. Que sirva de lição pra todos nós isso. E que a prefeitura resolva isso aqui. Claudio, ó, eu vou manter o contato com você. Nós estamos cobrando a prefeitura ir lá e resolver isso. Que não pode mirar uma água por conta de uma reforma. Mas como isso? Eu vou fazer uma reforma aqui e aí sai água na casa do morador, pô? Não dá, né? Não dá, né? Alguma coisa... Alguma coisa... Alguém... Deu errado. Nós vamos cobrar, Claudio. Pode deixar conosco aqui, a gente vai cobrar a prefeitura, tá bom? E aí